A Assembleia Legislativa tem até o dia 14 de abril para votar a medida provisória que trata do pagamento de gratificação temporária para os profissionais da saúde que atuam no enfrentamento da pandemia de covid-19. A norma, editada pelo Poder Executivo, está em tramitação no Parlamento desde o último dia 15. A medida provisória altera a Lei de 2020 que estabelece ações temporárias adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde por conta da pandemia. Como o estado de calamidade pública em Santa Catarina foi prorrogado até 31 de março deste ano, a Secretaria de Estado da Saúde defende a prorrogação também do benefício concedido aos profissionais de saúde para garantir a permanência do quadro de pessoal em número suficiente para o atendimento da população, proporcionando remuneração adequada ao grau de risco a que os profissionais estão expostos. O impacto financeiro da medida provisória, de acordo com o Secretário de Estado da Saúde, deverá ser de R$ 12,1 milhões por mês, totalizando R$ 36 milhões de janeiro a março. Alguns benefícios previstos na Lei de 2020 são revogados pela medida provisória. A MP retira do texto da lei o trecho que instituía o pagamento de gratificação especial transitória para servidores efetivos nos setores de emergência e UTIs, mantendo o mesmo benefício para os servidores designados para prestar serviços no COES, o Centro de Operações e Emergências em Saúde. A medida provisória também exclui três artigos da Lei de 2020, o que fixava os valores da retribuição por produtividade médica, a RPM, o artigo que previa o pagamento de gratificação de R$ 250,00 para os demais servidores da saúde, e outro item que fixava um percentual de 34% para o cálculo do adicional de penosidade, insalubridade e risco de vida. Os deputados precisam primeiro avaliar a admissibilidade do texto e depois a transformação da medida provisória em lei. Por enquanto, a matéria está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.